Ok, ok, Glória Maria namorou um galã de Hollywood, a bomba no TV Fama. Então gente, eu sou a Adriana Bambu, tô aqui com Glória Maria, poderosa, linda, vem prestigio, maravilhosa. Cara, qual o segredo dessa belezura? É trabalho, 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 trabalho e aprender coisa nova. Gostei! Glória, o que que acontece? Você com duas filhas lindas, você cada dia mais bonita, bonita mesmo. Sei lá, eu acho que é porque ser mãe é também um trabalho braçal. Você não precisa de academia, né? Porque as minhas filhas não gostam de fazer nada, então eu faço tudo. Não, eu dou banho, eu penteio o cabelo, eu administro tudo, acordo pra levar na escola. Então assim, dá trabalho, é um trabalho físico e aí você tem que estar esperta. E como é que tá as gravações? Você vai pro Iraque, já foi pro Iraque? Iraque não, eu estive no Irã. No Irã? No Irã. E como é que foi lá a viagem, amada? Sonho absoluto, é um país que assim, a gente tem uma imagem e quando eu cheguei lá eu descobri outra. Então sejam ver, é uma coisa assim que eu acho legal. O iraniano, ele não é árabe, ele é persa. Certo. Então tem uma outra, é um outro patamar. Você, amada, o que é aquele bofe que você ficou lá em Hollywood? Maravilhoso. Lá em Hollywood nada, eu fiquei aqui no Rio de Janeiro, eu não fiquei não. Você teve um afézinho por ele? Não, a gente deu uma namorada. Gente, eu sou livre, solteira, não tenho marido, eu sou dona da minha vida, ganho, sabe, me sustento. Caramba, eu não tenho o direito de, de vez em quando, namorar e namoro, né? O namorado hollywoodiano em questão é o ator Gerard Butler. Um dos caras mais gatos da televisão, não estou falando brasileira não, estou falando hollywoodiana, Butler. A apresentadora e o Astro se conheceram no Brasil há 10 anos atrás, quando ele veio lançar seu novo filme, 300, ao lado de Rodrigo Santoro. Segundo Glória, naquela época, os dois tiveram uma história que começou na festa de lançamento e já saíram de lá juntinhos. É verdade ou é mentira? Não, a gente teve uma história, rolou uma história. A gente se conheceu e parece que ele gostou bem de mim, a gente já saiu de lá juntos e ficamos um pouco. Ele é um amor, um amor. Eu não sou, sabe, né, amor? Glória Maria não revela a idade, mas revela que ficou com esse galão. Ô, Glória Maria, tá pegando bem, hein? Lindão mesmo.